Os casos de malária cresceram mais de 50% aqui no estado. A Fundação de Vigilância em Saúde diz que o aumento está relacionado à falha das prefeituras do interior no combate à doença. Reginaldo é de Silves, no interior do estado. Ele já teve malária duas vezes. Eu sentia uma febre, dor de cabeça às vezes, muita dor no corpo, os ossos não aguentavam nada, fraqueza, náusea, vômito, essas coisas. O Amazonas é um estado de clima tropical propício para a reprodução do mosquito anófilis, transmissor da doença. Este ambiente é ideal para a proliferação da malária. Aqui no Tarumã tem muito local assim, área de mata com várias moradias no entorno. É como se mosquito e pessoas estivessem vivendo debaixo do mesmo teto. O Amazonas registrou nos últimos dois anos um aumento de 50% da doença. Em 2016, foram quase 50 mil casos. O número cresceu bastante em 2017 e continua aumentando. Nos dois primeiros meses de 2018, comparado com o mesmo período do ano passado, o aumento já é de 29%. O motivo, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, é que as prefeituras deixaram de fazer o dever de casa. Alguns municípios a gente observou essa dificuldade em relação às ações de controle, manter as ações de controle, até porque nós vimos uma tendência de redução. O estado deve fazer uma ação com os prefeitos para reforçar o combate à doença. Tem outro fator para o aumento dos casos. É o que os especialistas chamam de recaídas. São pessoas que tiveram a malária e não fizeram o tratamento completo. É muito comum a gente observar, por exemplo, pessoas que estão em tratamento de forma equivocada, de forma errada. E os parentes, os vizinhos começam a se infectar porque ali há mosquitos infectados. É que uma pessoa com o parasita da malária no sangue é como um reservatório da doença. Quando o anófilos fêmea pica o indivíduo, o mosquito, em sete dias, vai estar infectado com a doença. E daí pode passar para outras pessoas. Por isso, é importante fazer o tratamento até o fim. A gente sabe que o tratamento demora sete dias, pelo menos. E esse tratamento tem que ser feito durante os sete dias, mesmo que a pessoa não esteja sentindo mais nada. Agora a gente fala de sarampo. Aumentou para 17 o número de casos suspeitos de sarampo aqui na capital. Eles ainda são investigados. A vacinação contra a doença vai ser reforçada. O estado vai receber 50 mil doses extras de vacina. O Amazonas não registra casos de sarampo há 18 anos. E agora vamos voltar ao vivo com o repórter Alisson Mota, que traz as últimas informações sobre a greve da polícia militar. Alisson, alguma novidade? Pois é, Mariana. Olha, ainda há pouco o governo do estado emitiu uma nota na qual informou que está aberto a negociação com os policiais militares e que a data base, que não é paga desde 2015, está sendo analisada. Ainda tem muita movimentação por aqui. Alguns membros do sindicato dos rodoviários também estão aqui. Inclusive, o presidente deles, Gilvancy Oliveira, que disse que a categoria também vai paralisar a partir das sete horas da noite porque, segundo ele, os rodoviários não têm como rodar sem a segurança. Então, a gente fica acompanhando e maiores informações você acompanha amanhã no Boletim Tempo. Volto com você aí, Mariana. Obrigada, Alisson Mota, ao vivo pelas suas informações. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada. 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 Obrigada.